Fala, novatos na cozinha! Nós vamos preparar hoje um lombinho no forno com uma camada de bacon trançado delicioso aqui abaixo do vídeo tem a lista com todos os ingredientes e se você não está inscrito ainda clica no cantinho ali e inscreva-se já em nosso canal, vamos lá preparar! Vamos iniciar preparando o tempero do nosso lombinho, então eu vou usar aqui ó suco de laranja o suco de limão sal parece bastante, mas vai bastante sal mesmo, porque a peça de carne é grande, alta, então o sal tem que chegar em todas as partes ali, eu tenho aqui páprica defumada e esse nós vamos deixar por último pimenta rosa, tá? e agora vamos acrescentar barbecue é uma colher assim, tá gente? deixei para medir aqui para vocês verem a quantidade como é que ela sopa bem cheinha agora vamos dissolver todos os ingredientes todos os ingredientes todo mundo bem misturado faltou apenas a nossa pimenta rosa aqui nós vamos fazer o seguinte coloca na palma da mão e dá só uma espremidinha nela assim ó só uma esfregadinha nela e aí coloca aqui para que? para ela soltar ainda mais o seu perfume, tá? o seu aroma aqui de pimenta rosa cuidado, hein? colocar a mão no olho, vai arder o que nós temos aqui? um lombinho eu gosto de usar o lombinho com uma gordurinha em cima, tá? aquele lombinho sem gordura nenhuma acaba ficando com menos sabor quanto tem aqui? um quilo de lombo, mais ou menos, tá? com uma faca bem pontuda, nós vamos furar, ó principalmente nessa face que tem gordura mas você pode virar e furar do outro lado também, ó para que isso? para que o tempero penetre mais na peça de lombinho, tá? agora pega um potinho como esse, ó e aí vamos regando o nosso lombo com esse tempero que já está super perfumado, gente pronto, vamos colocar o restante aqui, ó simples assim, gente bom, agora é plástico filme, geladeira de 6 a 8 horas se você puder virar daqui umas 4 horas, 3 horas, no meio do tempo para que essa parte de cima fique também no tempero melhor ainda, assim seu lombo vai ficar super saboroso bom pessoal, então o lombinho passou 8 horas na geladeira, tá? no tempero vamos tirar o filme, ó e aqui pessoal, eu tenho uma assadeira grande eu fiz uma caminha aqui, ó, de papel alumínio isso facilita muito depois a limpeza, tá? porque isso aqui solta gordura, etc, acaba ficando aquela loucura para limpar essa assadeira e assim que o papel alumínio não amassa tudo o papel, lixo e aí lava facilmente sua assadeira estou usando ela um pouco maior do que o lombo porque a gente vai colocar daqui a pouco maçãs cortadinhas em cubos aqui então a gente pega o nosso lombo, ó, assim e a gente vai fazer uma trança de bacon aqui no nosso lombo o desenho, você decide, tá? como que você quer fazer essa trança como você quer fazer o desenho eu gosto de começar sempre com a gordura maior para cá porque ela vai fechar o lombo aqui e aí vai trançando colocou uma assim, coloca uma assim olha só que bacana o bom é você ter espaço entre as fatias para poder levantar, por exemplo, essa fatia encaixar outra fatia aqui e travar a trança aqui e vamos trançando mesmo agora levanta essa aqui tenta manter sempre as fatias na mesma posição, tá? volta a trança tem um outro jeito, pessoal, que é assim você faz toda a trança em uma tábua de corte e depois aplica aqui em cima eu acho que dá mais trabalho ó, essa aqui vem para cá e aqui encaixamos a nossa fatia de bacon e fechamos a trança aqui agora vamos fazer do lado de cá a mesma coisa levanta essa orelhinha aqui dela assim, isso, ó olha que lindo que vai ficando, gente agora desse lado aqui, ó passando aqui embaixo, desce, embaixo, desce então é embaixo, desce, ó levanta a orelhinha dela tem uma orelhinha aqui também, ó levanta essa orelhinha aqui encaixa o bacon aqui e fecha as orelhinhas aqui tá meio, ó aqui tá meio esburacado, parece? então levanta essa orelhinha encaixa o nosso bacon aqui essas pontinhas, ó, vocês podem colocar para baixo segura aí para não desmanchar todo o seu trançado, ó e vira para baixo do lombinho e está pronto, gente olha que bacana que fica o nosso trançado isso dá um acabamento incrível depois de assado e é muito fácil de fazer, né? agora a gente vai fazer o quê? colocar não muito, tá, gente? um pouquinho só desse tempero aqui, ó sobre o bacon ó, é uma mínima só, gente o restante a gente vai usar para rigar depois, tá? mais um pedaço de papel alumínio embrulha o nosso lombinho com bacon aqui eu vou levar para um forno baixo uma hora, uma hora e meia, tá? depende do seu forno bom, pessoal, enquanto o nosso lombinho está no forno assando lá com papel alumínio bonitinho nós vamos preparar as maçãs no meu caso eu vou acompanhar com maçã, tá? você vai acompanhar com batata também pode fazer agora olha só é isso aqui, gente, ó vou cortar a maçã praticamente em quatro e aí nesse corte aqui a gente já tira o meinho, ó certo? e é isso aqui, ó se sobrar uma sementinha você retira vai colocando num bowl olha lá metade aqui outro pedaço mais uma maçã vou cortar todas aqui, vamos para o próximo passo já já feito, todas as maçãs cortadas pus meia dúzia de maçãzinhas, tá, gente? desse tamanho aqui, ó pequenininha porque eu acho que é o suficiente se for usar uma assadeira muito grande ou for servir mais pessoas vai aumentando o volume de maçãs ou mistura com batata que também é muito bacana para temperar nossas maçãs o que nós vamos fazer? nós vamos colocar umas três colherinhas assim, ó essas de café mesmo de açúcar uma pitadona de canela, ó e espremer um limão sobre elas a ordem tanto faz, tá, gente? pôr açúcar primeiro, limão primeiro tanto faz agora a gente pode pegar duas colheres, ó e dar uma misturada é rústico mesmo, tá, gente? simples assim, ó não tem muita frescura, não o importante é que todas as maçãs passem pelo limão para não ficarem escuras, tá? feito! agora é o tempo do nosso lombo passar aquela uma hora uma hora e meia no forno depende da temperatura do seu forno e aí a gente já traz para cá para finalizar com as maçãs e voltar para dar uma dourada mais que especial no lombinho olha lá, pessoal que lindo que está o nosso lombo trançado passou uma hora e vinte no forno, tá? um forninho baixo agora nós vamos acrescentar as maçãs que nós já temperamos, certo? agora é só espalhar assim, gente, ó espalha bem por toda a assadeira e agora, gente, esse misturinho aqui de limão, açúcar e canela a gente não vai pôr aqui no lombo, tá? mas a gente pode colocar sobre as maçãs, ó porque a ideia é ter um pouco de contraste no sabor, né? então a maçã tem que ter uma pegadinha um pouco mais doce mais perfumada com a canela e o lombo com os aromas aqui do nosso tempero que a gente fez anteriormente, ó que eu não joguei tudo fora e agora eu vou aproveitar para regar o nosso lombo, né? com páprica, com barbecue, com laranja bom, pessoal, agora o nosso lombo volta para o forno 45 minutos aumenta um pouquinho a temperatura forno médio 180 graus mais ou menos é o que a gente costuma assar bolo, tá? sem papel alumínio para que ele ganhe um dourado especial nessa trança de bacon bacana que a gente fez e que as maçãs cozinhem um pouco assem um pouquinho e fiquem no ponto certinho para consumo já volto com ele pronto para a gente ver olha que incrível que ficou nosso lombinho com trança de bacon e essas maçãs estão super bacanas olha que legal essa maçãzinha, o detalhe olha, já está toda enrugadinha, né? já está molinha, ó super macia e agora vamos cortar um pedaço para a gente ver como ficou dentro, né? cortar uma pontinha aqui, ó olha olha só, gente olha que molinho super molinho agora vamos pegar ele aqui colocar no pratinho pegar essa lasca de bacon que fugiu olha que lindo e aí eu vou pegar umas maçãs envolvidas aqui nesse caldinho super saboroso e colocar aqui do lado, ó e aí você pode inclusive pegar um pouco desse caldinho, ó e colocar sobre a sua fatia inclusive você pode banhar todo o teu lombo depois, tá? vamos cortar um pedaço aqui, ó olha gente, ó quero mostrar para vocês na verdade é esse lado aqui do lombinho, ó olha olha super assadinho, tá? então não está rosado então ele assou o suficiente ele ficou 45 minutos sem o papel alumínio, tá? e agora vamos comer um pedaço hummm comer um pedaço da maçã junto também, ó maçãzinha hummm muito gostoso, gente o doce e a canela na maçã trazem um aroma especial para o conjunto e o lombo com bacon fica também muito saboroso bom pessoal, então é isso nosso lombo com bacon trançado está pronto aqui no caso a gente fez com maçãs mas você pode acompanhar com batata com abacaxi e pêssego com figo em calda o que você preferir, tá? essa receita vai super bem nas principais ceias aí do ano Natal, Páscoa nos eventos que a gente costuma fazer lombo mas vai agradar super também em todo o almoço de domingo, por exemplo aquele jantar de sábado à noite uma taça de vinho tinto super bacana não precisa de uma ocasião especial para preparar esse lombo vocês viram que a gente perdeu poucos minutos aí o resto é tempo de forno, né? coloca no forno, tira do forno coloca as maçãzinhas põe no forno de novo pronto facílimo super prático comenta aqui embaixo o que você achou da receita tem uma sugestão de acompanhamento diferente comenta aqui também eu tenho certeza que um monte de inscritos vão adorar saber as variações aí que vocês criam na cozinha com essa receita ou até com outras receitas muito obrigado até o próximo vídeo tchau